Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer um sabão caseiro, barato e ecológico. É um sabão bem barato e ecologicamente correto. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o like aí no vídeo, assistir o vídeo até o final, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo também, compartilhe nas redes sociais, no facebook, no whatsapp, compartilhe no grupo de família, no grupo de serviço porque o vídeo é muito bom, vale a pena você compartilhar. Eu digo ecologicamente correto porque o óleo de cozinha que você estaria descartando no esgoto, você vai usar ele pra fazer o sabão que hoje eu vou fazer com o óleo usado. Pra isso nós vamos precisar simplesmente de 6 litros de óleo de cozinha usado. 2 litros de limão, o limão pode ser esse limão comprado, esse limão tai chi, ou esse limão, o pessoal fala limão china, limão limpa tacho, esse limão mais comum que você ache em qualquer lugar. Então, 6 litros de óleo, 2 litros de limão, 1 kg de soda, a soda você tem que prestar bem atenção na concentração dela, ela tem que ser de 96% a 99%, a concentração da soda. E do espremedor, pra espremer o limão e uma peneira pra coar tanto o limão quanto o óleo de cozinha, que você pode perceber que ele não foi coado ainda, ele tem toda a sujeira aqui no fundo, mas se a gente vai coar, e vai dar um sabão muito bom, esse sabão é muito concentrado mesmo, muito forte, e tem um rendimento muito bom. Eu deixei as cascas aí dos limões pra vocês verem mais ou menos o quanto que gasta pra conseguir extrair aí os 2 litros do suco de limão. Então, é bastante limão que vai. Bom, então, primeiramente nós vamos colocar o limão, né, os 2 litros de limão. Agora a soda, pode colocar tudo de uma vez. Não fica... Não fica... 1, 2, 2, 3 Agora depois de juntado o quilo de soda nos dois litros de limão e os seis litros de óleo aí é só misturar para ter bem durante 30 minutos até dar o ponto nesse ponto aqui você pode notar que ele tá bem amarelo ainda e bem cheio de gordura ainda mas por enquanto tem cinco minutos só ainda que eu tô batendo ele já dez minutos passados e ele apresenta a mesma consistência ainda a mesma aparência tá meio amarelado e ainda dá de notar a presença da gordura vamos bater mais vinte minutos agora com vinte minutos já dá de perceber que ele mudou um pouquinho um aspecto principalmente na consistência já tá mais mais pastoso e um pouquinho mais claro vamos esperar para ver tem mais dez minutos ainda mexendo já deu 30 30 minutos né que eu tô mexendo aqui e já já tá tá praticamente no ponto já tá de ver aqui pode já tá bem pastoso veja tá com a cor base bem mais clara mas para ficar bem bem duro mesmo bem consistente vou bater mais de cinco a dez minutos vai dar 35 a 40 minutos aí mexendo aí já passou 30 e 36 minutos já pode ver que ele já ficou bem consistente mesmo então já vou parar de de mexer só que eu não vou informar ainda ele agora porque ele tá bem quente você vê aquele o calor dele deformou o canto que eu tava mexendo você pegar aqui não dá para segurar a gente percebe que tá aí mais ou menos 50 graus de calor que eu vou esperar uns 10 minutos para esperar mais uns 10 minutos para ver se abaixa a temperatura e 30 graus para poder informar ele bom então já passaram aí os 10 minutos a temperatura já caiu com uns 30 graus e agora a gente vai informar você pode estar usando qualquer tipo de recipiente você tiver se você tiver uma caixa de papelão grande desse tamanho que é melhor você pega essa caixa e forra ela com saco de lixo saco plástico que vai dar uma forma só como eu não tinha uma caixa grande eu peguei essas caixas menores aqui umas vasilhas de sorvete uma caixinha de leite e essa forma você tem que ter cuidado que o sabão né ele corrói o alumínio então para isso correr ela bem empurradinha né com o plástico e agora vamos ter cuidado para não encher muito porque senão vai acabar estragando a forma agora nós vamos esperar aí para mais ou menos 12 horas amanhã de manhã amanhã por volta das 9 horas da manhã já dá para desenformar e cortar bem depois de 12 horas então você vê que já pode desenformar o sabão agora a gente vai cortar ele só para ver como que ficou e uma coisa muito importante como ele é um sabão muito forte ele fica muito duro então não pode deixar passar mais de 12 horas para poder cortar porque senão você não vai conseguir e aí vai quebrar bastante e aí 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 e aí